Tem o maior carinho ele, Ricardinho do Piseiro, canta garoto! Opa, vamos dançar galera, Piseiro! É Ricardinho! Opa, vamos dançar! Opa, vamos dançar galera, Piseiro! Opa, vamos dançar galera, Piseiro! Opa, vamos dançar! Opa, vamos dançar galera, Piseiro! Opa, vamos dançar galera, Piseiro! Opa, vamos dançar galera, Piseiro! Opa, vamos dançar!